Olá, esse é o nosso vídeo da terceira unidade no espaço da disciplina em que nós discutimos a filosofia moderna. A filosofia moderna, ela contempla e está vinculada também a um período de reflexões que tem em conta um determinado contexto e marca nessa questão processual da história uma divisão com o período medievo. Então nós vamos falar aqui não exatamente em datas, porque nós sabemos que essas mudanças elas ocorrem a longo prazo e não é do dia para a noite que termina o medievo e começa um período moderno, mas vamos pensar nessa mudança dessa estrutura de pensamento. Bem, vocês viram que no medievo as pessoas se relacionavam de uma forma muito mais coletiva, os espaços eram mais coletivos, a organização do sistema econômico e tudo mais vinculado a essa coletividade, a essa questão cristã, inclusive sendo preocupação da filosofia, explicar razão e fé unidas. E aí cada filósofo com suas particularidades, mas em linha geral é uma das características do medievo. Quando a gente vai para o período moderno, quando nós entramos na filosofia moderna, nós vamos ter outras características da sociedade europeia daquela época que impactam essa produção. Bom, e aí para a gente tomar de exemplo, eu vou citar a vocês a obra Condição Humana da filósofa Hannah Arendt, quando ela vai explicar justamente essa ruptura, o que para ela traz presente a modernidade, esse período moderno, esse homem moderno que nasce nesse espaço de tempo. E aí em Condição Humana, Hannah Arendt, ela cita três eventos principais, os quais ela atribui essa questão, essa nova configuração do pensamento e das relações da própria sociedade. Ela diz que teve a invenção do telescópio, a descoberta da América e as reformas religiosas. É nesse período que acontece, por exemplo, a reforma protestante, em que o indivíduo ele ganha mais espaço dentro da própria fé. É nesse período que o homem descobre a América, né? Entre muitas aspas, vocês sabem que existia uma população nativa e tudo mais, mas pegando nessa perspectiva e como a autora apresenta, né? E nós temos, para além disso, a invenção do telescópio. Bom, eu vou me reportar mais a um desses exemplos trazidos pela Hannah Arendt, que é a própria descoberta da América. Então, ela diz que com isso é promovido um apequenamento do globo, ou seja, são encurtadas as distâncias. Ela diz que o mundo fica mais pequeno, mais possível de ser assimilado pelo próprio indivíduo e que isso gera um processo em que o homem passa a olhar para o próprio homem. E o pensamento filosófico, ele se volta a buscar explicações no homem pelo homem, já separando mais a questão da fé. Por que ela diz que existe um apequenamento do globo? Também vamos buscar um exemplo mais do nosso cotidiano. Quando a gente fala de distância entre cidades, a gente achar perto ou longe está diretamente vinculado aos lugares que nós conhecemos. Eu moro em Guarapuava. Eu posso dizer que Guarapuava é perto ou longe de Curitiba, dependendo com o que eu estou comparando e com o que eu conheço desse espaço geográfico. E, nesse sentido, fazendo essa analogia com o pensamento da Hannah Arendt, ela diz que vai ter esse apequenamento do globo. E, reforço, impacta na produção filosófica, quer dizer que o homem consegue se enxergar enquanto indivíduo, ele muda de postura com base nas reflexões que ele está fazendo. Então, espero que essa análise colabore para que vocês compreendam a nossa unidade de estudos e percebam a importância da filosofia moderna, esse paradigma que se cria a partir do homem moderno para que a gente pense a filosofia da educação. Legenda Adriana Zanotto